O Conselho-Ministro de Quarta-Semana é o governo de aprovação do projeto de resolução do Governo União com o apoio da representação permanente da República Arábia Sarawí Democrática, que propõe o ministro de negócios estrangeiros na cooperação. Apoio é o reforço do laço histórico do Liga Timor-Leste na República Arábia Sarawí Democrática, também o Timor-Leste contribui para a representação permanente da República Arábia Sarawí Democrática e da República Arábia Sarawí Democrática e da República Arábia Sarawí Democrática e da República Arábia Sarawí Democrática. O Conselho-Ministro aprova o nosso projeto Projeto da proposta-lei com a organização no funcionamento do Tribunal Sira-Nian apresenta-se o ministro de Justiça, nebeçai-ona suzeito de liberação e aloro ruanulo-raçomualo fulam outubro-liuá. Projeto da proposta-lei-ne refere-se a organização no funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça-Nian rodicria condição sira, banheira-halibor-ona-zui-sira, o carreira-experiência no número suficiente, pela avança-ba-nin-ia instalação, tambatou-ou-in-loro, nina função sira, continuo a segura-ho se Tribunal Recurso-Nian. E encontro-nei, ministro de Administração Estatal Mós apresenta opção político-legislativa subsacente para o projeto com a alteração da lei número rito para reunir o aném loram ruanulo-raçomualo fulam dezembro com a lei eleitoral para o presidente da República. Cidália Fátima Ferre Soares, D.M. D.M.